Meu Deus do céu, sério, eita moleque do cão, olha o rosto, parecia um triângulo, olha A gente trabalhou na rádio já, gente, olha, 40 e 40, obrigado Você lembra dessa, Paulo? Essa aqui o povo botava comigo na época da política, aí dizia bem assim comigo, olha Quer ser famoso, chapinha péssima Olha aí o pivetinho, olha Eita, olha, mudei muito Você lembra disso? Olha Aí quando a gente tava aí em Paris, no parque, eu lembrei dessa foto aí Olha, verdade, hein? Nostalgia Ave Maria Até a Ney Lima, é? Meu Deus, saudade da nega Ney, olha ela Lapa de pé Lapa de pé, pé não, né? Lapa de pé do Ney Lima Parece um esqui Aqui tem quantos anos, Lucas? Tinha 18 18 anos, né? É Eita, olha a beba, olha a beba, vou ficar doida Olha, olha, eita, vai se mexer, vai se mexer, olha Eita, olha Eita, olha Olha a doida, olha a doida Eita, olha Performante, olha, performante, olha Ela vai se joga, garrafa Olha Vai se joga Eita, que doidice Olha Eita, a doida da gota, olha Eita, olha eu no meio das pivetas Eita, olha Olha Eita, olha Eita, crã Essa entrevista feita Ei, meu bicho Fleta, sabe o que eu lembrei? Não era babau que você pegava batendo o poeta na sala A gente se sentiu pra aquela mulher que passa nua A gente naqueles placos, eu não cabelo A mulher que vai lendo os produtos, você que sobe Olha, isso aqui vai dar a ira na sala A gente se sentiu pra ela A gente se sentiu pra ela Não empurrei em ele que ele caiu, sobrou os cavalos chineses, ele já sobrou todo mundo. Aí não cubriu nem ele, nem eu no final. Vamos ver. Quando eu e Paulo... Eu não quero mais ouvir, já deu, eu vou embora pra não ouvir isso. Com licença. A cada menina peste. Tchau, tchau, tchau.